Eu não conheço ele. Mas vai ser um impacto. Eu também já estava sem esperança. Não sei, porque... É difícil você ter esperança. Geralmente, na realidade, geralmente encontrado um carro. Um carro dessa, dessa... Não é realmente encontrado. Só que ele é encontrado. Não é um tempo, é tudo, é tudo. Não é um tempo. Não é um tempo.